Presta atenção nessas imagens que eu vou mostrar agora. Presta atenção nesse vídeo que eu vou mostrar agora. Sobre Rafael Ilha. Presta atenção, na volta você vai ter uma surpresa, veja. Nunca pensei que eu fosse sair daqui, não. Meu sonho era entrar para um grupo da Promo Ártico do Ouro. Eu traficava, eu roubava. O dinheiro do roubo seria utilizado na compra de crack. Rafael Ilha! Você viu isso? Rafael Ilha. E ele está aqui com a gente agora para falar um pouco sobre esse trabalho e para falar um pouco sobre a vida dele. Primeiramente, Rafael, seja bem-vindo aqui no Balanço. Boa tarde para você. Parabéns pela volta por cima, pela conquista do programa que você participou. E parabéns pela coragem de falar sem problemas sobre um drama que você viveu. Botino, agora primeiramente... Que é isso, meu garoto. Cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu e a Aline, nós somos espectadores assíduos do programa. Estamos sempre assistindo vocês. Dando risada com vocês. E é muito bacana estar aqui, viu? É muito bacana mesmo estar com vocês três aqui. Somos fãs. Botino, foi muito legal esse documentário ser autobiográfico, né? Quando falaram para mim, pô, vai ser autobiográfico? Falei, pô, não sei como que vai ficar. E aí apareceu o pessoal do núcleo de reportagens especiais aqui da Record TV, o Rafael Gomi, de tudo. E eles fizeram esse documentário ficar um espetáculo, assim, de tudo. De dinâmica, de tudo. De história. Eles fizeram um negócio bem legal para poder até estar ajudando outras pessoas. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente entrar nesse assunto. A gente está vendo algumas imagens. Você ganhou a Fazenda. Você é um cara que deu a volta por cima. Quantos anos você tinha quando você conheceu as drogas? Quando eu conheci as drogas, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos. Depois veio o sucesso com a banda. Sim. E quando é que foi que você percebeu que você não conseguia mais sair desse mundo? Eu conheci as drogas aos 12 anos. Mas aquela coisa de moleque, sabe? Aquela coisa, ah, conheceu a maconha, conheceu o álcool. Tinha naquela época, tinha inalantes, né? Tipo cola, benzina e outras coisas. E parou por ali, né? Eram coisas bem de menino mesmo. E aos 15 anos de idade, eu já estava, o polegar estava arrebentado, né? O polegar era arrebentado. E eu tinha uma namoradinha mais velha. E eu conheci através dela a cocaína. E eu me tornei... Eu conheci a cocaína com ela. Através dela, né? E me tornei imediatamente um dependente químico. Imediatamente. Com 15? Com 15 anos de idade. E com 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação. Só que naquela época, não tinha como tem hoje, né? A clínica direcionada para dependência química. Hoje você tem clínica, você tem comunidade, você tem... Os psiquiatras, eles fizeram curso direcionados à dependência química. Naquela época, eu fui tratado como um doente psiquiátrico. Então, o que tinha para o tratamento de dependência química naquela época, era o tratamento psiquiátrico. Que eram ambas de choque, era uma coisa terrível. Exatamente. Inclusive, com 15 anos, a minha primeira internação, eu tinha sessões de choque, né? Agora, eu acho interessante que você e o Casa Grande hoje são os famosos que conseguiram superar o vício. Graças a Deus. Estão na mídia e falam sobre isso, porque a televisão não dava muito espaço. Quem tinha esse problema era colocado à margem. Mas vocês conseguem, através da superação, das vitórias que vocês vêm conseguindo, e têm espaço na mídia e conseguem ajudar outras pessoas. Eu não sei se são emissoras, alguma coisa assim. Eu acho que o problema maior existia e existe sobre as pessoas que são doentes. As pessoas conhecidas que são doentes, que sofrem com esse problema. Isso é doença, não é vício, é doença. É reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e tudo. Então, eu acho que o problema vem mais. Eu falo há muito tempo, desde que eu me tornei, graças a Deus, as pessoas perguntam qual a fórmula para você ter saído disso. Quando eu parei de fumar, Gotino, eu estava em situação de rua. Eu estava morando na rua já fazia quase seis meses. Você morou na rua por quanto tempo? Quase seis meses, debaixo do viaduto. Debaixo do viaduto. E eu cheguei no ponto de cansaço. O que te levou a correr atrás? O cansaço, o tempo perdido ali, a dor. Eu destruí a minha família, eu destruí a minha vida. Eu perdi tudo, né, cara? Eu perdi minha carreira, eu perdi tudo, tudo. Eu só não perdi a minha vida por misericórdia de Deus. E com força de vontade. Que é fundamental, né? E fé. Muita fé, cara. Isso que eu queria saber. Como que um ex-dependente químico faz para não ter recaída? O que você faz? Porque ainda tem esse risco. Para mim, não. Particularmente, não. As pessoas têm, a gente, o meio de dependência química fala muito sobre a memória eufórica, que é uma coisa que a gente tem dentro do nosso cérebro, que sempre liga a droga ao prazer. E eu não tenho esse prazer aqui guardado na minha memória eufórica. Você lembra só das coisas ruins. Exatamente. Gente, eu não lembro, eu não lembro de ter momentos bons com o craque, nenhum tipo de prazer com o craque. Eu me lembro da dor, eu me lembro da dor da minha família, eu me lembro da dor das pessoas que me cercavam, que me amavam. Eu me lembro da minha dor, da perda de tudo que eu conquistei desde os nove anos de idade. Então eu associo a droga à dor, à perda. Bom, Rafael, eu sei que esse documentário no Play Plus, que o pessoal vai poder assistir, são vários episódios, você vai falar sobre tudo isso e a gente tá aqui dando umas pinceladas sobre o que você viveu e você voltando ao passado. Isso é pro arte, é. É, eu queria te perguntar uma coisa, é, dos piores momentos da sua vida, você disse que morou na rua, o que eu queria perguntar pra você, qual foi o pior momento? Cadeia, rua ou a prisão ao vício? Ah, com certeza a escravidão, né? A prisão ao vício. Com certeza, o resto foi consequência, né? Da prisão ao vício, uma verdadeira escravidão mesmo. Você é vítima de preconceito hoje? Ou você foi em algum tempo e tá conseguindo superar isso? Você vai em um determinado lugar e o cara fala, ô, Rafael, tem a questão da pilha. É, que até conta no documentário também, né? Fala sobre isso? Fala, fala. E as pessoas brincam. Mas também a minha mulher brinca com isso. Fala, pô, você podia se chamar Osvaldo, né? Ou se não tem engolido uma caneca. O Ilha, Rafael, Ilha. Ou se não tem engolido uma caneca, um microfone, porque rima, né? Ilha, meu nome é Rafael, Ilha. Uma coisa que eu acho legal... É legal que você consegue viver numa boa... Isso, eu até postei uma vez, eu vi a Fabiola comentando que eu postei um banner assim, um mordendo assim no mercado. Mas, ó... Lembra, lembra? Uma coisa que eu acho legal é que as pessoas em casa, tem muita gente que tem exatamente esse problema. E não tem uma solução, sabe? Então, olha aqui, ele é um exemplo disso. E é uma superação que é muito legal. Ah, mas a família tem dificuldade. Nem todo mundo tem as oportunidades. Exatamente. Mas, ô, Lombardi, eu no final, eu passei por muitas clínicas boas, enquanto eu tinha dinheiro. O meu dinheiro acabou rapidinho. E a confiança das pessoas também. Muitas pessoas me ajudaram. O Gugu me ajudou. O Dinei, que era do Corinthians na época, me ajudou. E outras pessoas... É, sim, com internações. E... E depois acabou o dinheiro, acabou a confiança das pessoas também. Eu ia pra clínica, eu fugia, né? A escravidão física, né? A dependência física fala muito alto. O Dinei, no auge, jogando, te ajuda, mas essa informação... Ele não divulgava, não vazava isso. Não, não, não. Que legal, que bonito isso. O Dinei é meu amigo até hoje. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. E quem foi a pessoa mais importante na sua vida, nesse momento difícil? Olha, o Gotino ali, né? Nesse momento difícil... Se você puder, assiste o documentário, dá uma lida na biografia. Nesse momento difícil, eu não posso falar que foi meu pai, que foi minha mãe, eles me ajudaram a vida inteira. Cara, nesse momento, era Deus e eu, e eu e Deus. É. É, sem qualquer tipo de, né? Ah, quero fazer mediazinha, não. Era isso, foi isso mesmo, cara. Por que você tem um carinho especial pela Sônia Abrão? Porque a Sônia, ela me deu uma oportunidade, né? No momento muito delicado da minha vida. No momento muito delicado da minha vida, eu já estava livre das drogas e isso foi no final de 2009. Eu tinha fechado clínicas, eu não estava bem, eu tinha me separado. Tinha um problema da morte, né? Da ombra de uma pessoa, né? Isso, tinha tido a morte de um paciente meu, que já tinha se internado comigo por várias vezes. Teve uma separação, teve um litigioso com a pessoa, né, ali do meu lado e um monte de circunstâncias que me levaram a uma depressão que nem eu sabia que era depressão. Eu sempre critiquei a depressão. Mas isso, a minha última internação por drogas foi em 2000, né? Então, foram nove anos, quase dez anos depois, eu tive esse problema de depressão, atentei contra a minha própria vida. E aí a Sônia entrou na história. E aí eu me internei, passei quase dois meses internado e a Sônia chegou lá um dia com uma proposta do Elias, da Abraão, da Margaré e toda a família Abraão me deram uma oportunidade ali de recomeço. Falou, o que você vai fazer da vida? Falei, não sei. Então, a gente vai te propor um recomeço e eu comecei a trabalhar lá na produtora Filias como produtora e como repórter. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você gosta de falar e se você não quiser responder, você não me responde. Eu falo tudo, Fabiola. Você fala tudo. Tudo, Fabiola. A sua relação com a Cristiana Oliveira foi uma relação conturbada? Eu sei que já faz muito tempo, mas as pessoas têm curiosidade de saber. Foi um namoro conturbado? Você é tão novinho, ela é mais velha? Não pela idade, mas pela situação das drogas, tudo. Eu estava tentando, eu já tinha tido poucas internações até eu estar com a Cristiana Oliveira, me relacionando. Foram quase três anos, eu era muito menino. Eu acho que na época que eu comecei a namorar com ela, eu tinha 16. 16 anos. 16, ela tinha 25 na época. E depois o problema da dependência química foi crescendo, foi crescendo, foi piorando o meu estado, tudo. E um dia ela chegou e me pôs, assim, no momento da madrugada. Ela estava chorando, né? Muito triste com a minha situação ali física, drogado, noiado dentro de casa com ela. Ela falou, você vai ter que escolher entre eu e a droga. Eu falei, olha, arruma a sua mala e vai embora, eu fico com a droga. Você fala sobre isso no documentário? Falo, falo. Eu queria aproveitar você aqui, esse documentário, inclusive, vai ser interessante para você recomendar para pessoas que estão envolvidas, que estão próximas disso. Eu queria que você aproveitasse esse momento aqui no balanço. Se você pudesse olhar na câmera agora do Marcião ali, você olhar na câmera e falar para um jovem que está nos assistindo e está entrando no mundo das drogas, o que você falaria agora para uma família que está passando por esse drama e principalmente para um jovem que está te assistindo agora? Olha, o começo, toda droga, ela proporciona um certo prazer, né? Mas esse prazer nunca vai pagar o preço, nem qualquer dinheiro do mundo vai pagar o preço com a perda de tempo que você tem na sua vida. Hoje eu recuperei tudo na minha vida. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho dois filhos maravilhosos, a minha família, minha mãe, todo mundo hoje, sabe, tem um orgulho de mim, da minha vitória sobre as drogas muito grande e não vale a pena. É um tempo perdido, não caia nessa, porque tudo você pode reconquistar na sua vida, né? Mas o tempo perdido, não. Isso é uma coisa que eu me arrependo muito, são dos 13 anos perdidos de escravidão nas drogas. Legal, isso é bom, isso é bom. E é verdade, ó, quem está em casa, aceite aqui as palavras dele, toca a vida porque a vida não terminou, não, gente. Olha, Rafael, então, olha, essa informação eu não sabia. Você está longe das drogas há 20 anos, então quase 20 anos. Quase isso, quase isso, quase isso. Engraçado como traz na memória das pessoas, as pessoas não esquecem. O cara está 20 anos longe das drogas. É, mas isso aí, Gotino, são pessoas que não me acompanham, são pessoas que não acompanham a minha vida, a minha carreira, né? Para apontar o dedo tem um monte. Isso, sabe, é verdade. Isso que você falou é muito importante. As pessoas acham que, ah, eu estou ainda debaixo da ponte fumando crack, né? E não estamos mais nessa situação. Você já ganhou um reality? Não, não é um reality, é um documentário. Não, não, você já ganhou, você ganhou a Fazenda. É, ganhou a Fazenda, ganhou a Fazenda. Ganhou a Fazenda. Graças a Deus. E agora vai ter um documentário que, pelo que eu vi, a qualidade, coloca as imagens aí do documentário. É. Trabalho do núcleo de reportagens especiais aqui da Record. Jornalismo da Record. Jornalismo da Record. Rafael Gomidi. Só tem fera. Só fera, só fera. E agora, você falando, né? Eu faço hoje palestras, tudo, pra prevenção, nem faculdades. Queria agradecer a faculdade aí, né, que me recebeu, né? Foi muito bacana. E agora a gente está indo pra Sorocaba, agora dar uma palestra. Legal, você visita então a faculdade, fala com os jovens, que bacana isso. Tudo, tudo. Do CADEC, lá em Sorocaba, que é o Centro de Atenção ao Dependente Químico do meu amigo Rodrigo Manga. Eu queria ver se você podia fazer um favor pra mim. Faço todos, cara. Vem cá, por favor. É o seguinte, tem um amigo que... Ele ficou sabendo que você vinha aqui e ele quer vir aqui. Ele falou, ó, eu vou lá. Eu preciso encontrar com ele, preciso conversar com ele, preciso falar algumas coisas pra ele, não sei o que que é. Não sei se você conhece, mas vem aqui pra cá. Garçom maluco. Eu sabia que esse dia ia chegar, que eu ia olhar de frente e matou. Não fica com medo, não. Porque eu vou contar. Aquele lugar seu lá do polegar era pra ser meu. Eu fui naquele negócio lá, eu fui, eu enfrentei fila. Na hora que era pra eu entrar, era a hora do almoço. Ele até parece, né? Aí deram a vaga pra ele? Deram a sua vaga pra ele, Garçom? Quer ver? Eu sei todas as... Eu ensaiei no dia do teste, que eu lembro... Aliás, esse negócio que você falou aí, cara, aquela casa lá. Eu fui lá. Pro Moarte? É pro Nunarte. Pro Nunarte! Eu tô aqui ainda, se quiser, ó. Ó, quer ver? DJ, solta o som aí. Fala. Não, 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 parou, parou. Tá errado. Não, tá, para com isso. Cedro e nó. Que é isso? Errou! Não é? Não era essa? Não, não é não. Não, mas tá tudo aqui, ó. Ele é polegar, gente. Ó, momento, momento. Você é o mindinho. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, rapidinho. Devia estar na cabeça agora. Mas tudo bem. Ó, ó, solta aí, DJ! Tá, 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 tá. Ó, ó, isso também não é não. É o menudo. Menudo, cara. Você é menudo. Não se reprima. Não é essa também? Mas eu ensaiei. Só que agora é o seguinte. Você sabe, eu te adoro. Você é um vitorioso. Que beijo molhado. E eu... Pode limpar. Pode limpar. Pode limpar. Eu não posso ver uma carefinha que fica... Ó, pra finalizar aqui, só que eu preciso de você. Tá, vamos. Por favor, vem pra cá. Segura aqui. Tá. Eu faço a coisa que nem o Alex. Entendeu? Solta aí, DJ! Tá pra mim, seu amor. Tá pra mim. Não se preocupe que eu serei o seu rapaz. Quero seus lábios. Tá pra mim. O seu carinho. Tá pra mim. Crede, Rafael, Lilian. Tá aí o polegar e a frieira. Valeu, Rafa. Obrigado, meu irmão. Meu, obrigado. Valeu, hein? Sucesso. Play Plus. Acesse agora lá, playplus.com. Tem o documentário desse cara, grande e vitorioso. E um beijo pra Simone e pra toda a sua família. Obrigado, obrigado pelo carinho. Esse é o Rafael Willian, o cara especial, grande e vitorioso, grande e vencedor. Um beijo também. Sua esposa tá ali. Beijo. Ela é ótima, adoro ela. Ó, seguinte, obrigado, Rafael Willian. Vai lá no Play Plus. Eu tô com o tacacapa ali, saiu. Beijo. Vai embora. Eu sou o garçom maluco, você não falou a Deus. Vai. Tchau. Tchau. Tô legal. 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 Tô legal.